E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Recentemente aqui no canal eu lancei dois vídeos só falando sobre a monetização do Instagram. Um explicando exatamente as regras de conteúdo do que você não poderia fazer e outro vídeo só falando sobre as fórmulas de monetização que vão estar disponíveis dentro do seu perfil do Instagram. Vou deixar o card deles aparecendo aqui em cima pra você poder conferir. O fato é que depois que o Instagram lançou a monetização e explicou sobre as regras de conteúdo, as coisas que você não poderia fazer porque basicamente eram regras que te proibiam de fazer coisas lá na rede social. Ainda sobrou muita dúvida sobre os requisitos específicos que as contas deveriam ter pra ter a monetização ativada. É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse terceiro vídeo sobre monetização. Hoje eu vou te falar sobre os requisitos que a sua conta tem que ter pra ativar a monetização e você começar a faturar com a sua rede agora mesmo. O meu nome é Mila, eu sou creator, influenciador e consultor empresarial e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os requisitos pra você conseguir monetizar a sua conta no Instagram. Se já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o like aqui nesse vídeo pra ajudar a distribuir ele pra mais pessoas que precisam desse vídeo. Tem vídeo exatamente como esse aqui com conteúdo pra te ajudar a alcançar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada toda semana aqui no canal. Sempre bom lembrar também que é legal ativar as notificações pra que o YouTube sempre te avise quando eu lançar um vídeo novo. Ah, e minha rede social também tá aparecendo aqui porque a gente bate papo o dia inteiro lá pelos stories. Essa semana, na primeira semana de agosto, hoje são 7 de agosto, o Instagram liberou finalmente os requisitos específicos pra que você tenha a sua conta monetizada. Esses requisitos não foram publicados como de costume lá no blog oficial do Instagram, no Instagram para empresas, o Instagram for Business. Ele colocou todos os requisitos por escrito dentro do estúdio de criação do Facebook. Lembra do estúdio de criação que eu já fiz vídeo aqui no canal te explicando como agendar posts e vídeos lá no Instagram? Então, dentro do estúdio de criação do Facebook, onde a gente agenda posts para o Instagram, na lateral, você vai notar que tem uma aba chamada monetização. Até então, essa aba tinha conteúdo de marca, que é quando você tagueia marcas nos seus posts e essas marcas conseguem ter acesso às métricas da sua publicação. E também aparece aquela tag na parte superior do seu post, parceria paga com marca tal. Essa aba servia pra isso, pra você controlar esse conteúdo. Desde o início dessa semana que foram implementadas novas funções dentro dessa aba monetização. Esse print que você tá vendo aí na tela é exatamente a aba do meu estúdio de criação, mostrando todas as funções novas que chegaram nessa aba. Como você pode ver aí no print, o Instagram ainda não confirmou a monetização da minha conta, não liberou a monetização da minha conta, porque eu não atingi os requisitos específicos pra isso. Qual será o requisito que eu não atingi? Vamos lá, eu vou ler de um a um pra você. Eles disseram que a conta tem que ser pública e ativa, isso a minha conta está. Eles também disseram que a conta tem que ser comercial ou de criador de conteúdo, a minha conta é de criador de conteúdo, então também não tem problema. E eles pediram, no mínimo, 10 mil seguidores. A minha conta tem 7 mil e alguma coisa, 7 mil e pouquinho seguidores. Então, esse é o requisito que eu não cumpri ainda pra ter a monetização ativada no meu perfil. E olha só, esse é o requisito mais específico que o Instagram deixou aqui na aba. Ele disse o seguinte, que você precisa ter, no mínimo, mil interações entre curtidas e comentários nos últimos 60 dias da sua conta. Ou então, 100 horas de views em conteúdo original do seu perfil. Presta atenção que isso é muito, muito, muito específico. São mil interações entre curtidas e comentários nos últimos 60 dias ou 100 horas de visualizações em conteúdo original. Não adianta publicar conteúdo de outra pessoa dentro do seu IGTV, vídeos que tem outra fonte dentro do seu feed do Instagram. Você não vai computar horas de conteúdo original dessa forma. Conteúdo original é sempre aquele que é feito por você, completamente originalmente seu. Por enquanto, o teste da monetização está sendo feito apenas nos Estados Unidos. Então, ele diz aqui que o país da conta deve ser sediado nos Estados Unidos. Logo, logo deve chegar aqui no Brasil. O próprio Instagram já disse que o Brasil é um dos países onde a monetização vai ser testada. E ele também pede que não haja nenhum histórico de violação de conteúdo. Ele não deixou claro aqui exatamente o que significa essa violação de conteúdo, se é conteúdo por direitos autorais ou não. Então, se a sua conta tem algum histórico onde ela recebeu algum tipo de bloqueio ou aquela famosa notificação de bloqueio do seu vídeo em algum país por direitos autorais, por violação de direitos autorais, provavelmente você talvez tenha algum problema para monetizar a sua conta. Se você pretende monetizar o seu perfil e começar a ganhar dinheiro no Instagram com anúncios sendo veiculados em cima do seu conteúdo, é bom você se atentar a essas regras específicas. Esclarecido todos os requisitos que sua conta tem que ter para que seja monetizado, eu quero te chamar a atenção para outra informação bem importante que tem lá dentro do estúdio. Presta atenção nas abas que estão aparecendo dentro da lateral de monetização. Tem uma aba específica chamada Portfólio. O que isso significa? Provavelmente você vai montar um pequeno portfólio dentro do estúdio de criação do Facebook para ser veiculado às marcas. Como se fosse uma espécie de media kit, só que online, dentro da própria plataforma do Facebook. Então, é hora de você já começar a pensar nos seus melhores conteúdos, nos melhores posts, nos melhores vídeos, o conteúdo mais viral possível que sua rede já fez até hoje. É esse conteúdo-chave que provavelmente você deve colocar dentro do seu portfólio quando ele for liberado. Um conteúdo que realmente chame a atenção das marcas, porque a intenção é essa, é te fazer negociar diretamente com as marcas que vão querer anunciar. E daí a gente tira outra informação importante. Não é simplesmente ativar a monetização e começar a ter anúncios rodando em cima dos seus vídeos do IGTV e nas suas lives e tudo mais. As marcas vão selecionar os perfis aonde elas querem que os anúncios delas sejam veiculados. Por isso é muito importante você ter o seu melhor conteúdo já selecionado de agora para que você possa montar o portfólio e a marca poder te escolher. Também tem uma aba de configurações que provavelmente vai ser o lugar onde você vai configurar a parte de pagamento e recebimento de valores. Como o Facebook já tem uma plataforma de pagamento aqui dentro do país, provavelmente os valores vão ser pagos e recebidos em real brasileiro. E para você que tem uma marca, que é uma empresa, que é uma pessoa jurídica e quer colocar os seus anúncios veiculados na rede social, também lá na parte inferior já tem um link para que você possa começar a fazer o teste de envio de anúncios para os influenciadores. Vai estar aparecendo aqui na tela o print da tela inicial da página onde você, empresa, dessa vez empresa, vai se cadastrar para poder enviar os seus anúncios para serem veiculados nos vídeos dos influenciadores. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido muito útil para você. Não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixar o like aqui para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Esse assunto de monetização ainda está gerando muita dúvida aqui e é bem legal a gente discutir, assim como a gente tem feito nos comentários dos outros vídeos. Minha rede social também está aparecendo aqui embaixo. A gente bate papo muito lá pelos stories o dia inteiro e eu espero que logo logo você tenha a sua rede social já monetizada faturando com o seu conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho